Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como ensinar uma fé sólida a crianças, pré-adolescentes, adolescentes e até mesmo a adultos, né? Porque muitas vezes a gente chega na fase adulta sem saber o beabá da fé. Nós vamos ter essa conversa com foco aí nesse livro aqui, Treinando Corações, Ensinando Mentes. Esse livro traz uma série de devocionais familiares pra semana inteira, por todos os dias da semana, baseados aí no breve catecismo de Westminster. E talvez você já tenha pensado, catecismo? Catecismo não é coisa de crente? Catecismo não é coisa de evangélico? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar um like nesse vídeo. Isso é muito importante pro canal crescer, pro YouTube entregar esse vídeo pra outras pessoas que também estejam interessadas nesse tipo de conteúdo. Se você puder, ativa o sininho das notificações também, pra você não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal. Mas antes de falar sobre esse livro e também dessa prática de passar a fé, né? De como nós podemos passar a fé bíblica de uma maneira sólida, principalmente para crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eu quero esclarecer essa questão do catecismo. Esse livro aqui é baseado no breve catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé das igrejas reformadas. Então nós temos aqui, por exemplo, na IPB, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu faço parte, são a Confissão de Fé de Westminster, o breve catecismo de Westminster e o catecismo maior de Westminster. Então, esses são símbolos de fé de igrejas protestantes reformadas, não tem nada a ver com o catolicismo. Na verdade, o catecismo é uma prática pedagógica, é uma maneira de comunicar a fé, de condensar a fé e passar a fé adiante. Isso sempre fez parte da história das igrejas protestantes. A gente tem esse catecismo aqui, né? O breve catecismo, tem o catecismo maior, tem o catecismo de Heidelberg, tem o catecismo de Lutero. Uma das primeiras coisas que Lutero fez foi um catecismo, né? Foi escrever um catecismo. E qual o objetivo do catecismo? É condensar a fé em poucas frases para ensinar a fé para alguém. Os catecismos foram pensados, né? Muito pensados para crianças, especialmente aqui o breve. Mas, gente, como eu disse, a gente chega na fase adulta com várias concepções erradas sobre quem Deus é, sobre o que a Bíblia diz. E os catecismos nos orientam. Eles são baseados na Bíblia, né? Tanto que tem todas as referências, os textos bíblicos, eles são baseados na Bíblia e eles vão nos orientar quanto a questões-chave da nossa fé. E as crianças precisam aprender isso. Se nós, adultos, precisamos disso, as crianças muito mais. Falando um pouquinho desse material especificamente, aqui nós encontramos todas as perguntas do breve catecismo de Westminster. E em cada dia, né? Para cada pergunta, na verdade, nós temos uma divisão de seis dias. Então, tem aqui, por exemplo, pergunta número dois. Aí tem a resposta, né? Aí tem também um texto para cada dia da semana, de segunda a sábado, porque o domingo a gente vai para a igreja e aprende as coisas lá, né? Então, nós encontramos aqui um subtópico relacionado à pergunta principal para cada dia da semana. E você pode usar esse material aqui para fazer devocionais em família. Então, você já vai ter aqui um texto para cada dia da semana, um texto relacionado à pergunta e com a sua fundamentação bíblica. Por exemplo, a pergunta número dois do catecismo é que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e gozar? Porque a pergunta número um é qual o fim principal do homem? E a resposta é o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a pergunta dois vai te dar um direcionamento de como você pode fazer isso na sua vida. E a resposta da pergunta é a palavra de Deus que se acha nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e gozar. Então, se você nunca teve contato com o catecismo, as perguntas são bem, as respostas são bem baseadas na Bíblia mesmo. E aqui nesse texto, especificamente, nesse material, você vai encontrar subdivisões, subtópicos que vão te ajudar a aprofundar cada uma dessas perguntas e a explicar a fé de uma maneira um pouquinho mais profunda para as suas crianças. Eu diria que nesse tipo de material e nos catecismos, de maneira geral, nós temos duas abordagens. A primeira delas é já te dar uma resposta para perguntas, né? Perguntas muito importantes, tipo, quem é Deus? Qual o fim principal do homem? Essas perguntas muito importantes. Então, ele já vai te dar uma resposta pronta, baseada na Bíblia. Então, você vai ter o linguajar bíblico para responder as suas perguntas. E eu acho isso extremamente valioso. Muitas pessoas podem achar esse tipo de recurso a pura memorização, né? Então, ah, qual é a utilidade de eu simplesmente memorizar e decorar esse tipo de coisa? Isso parece uma prática vazia. Se bem utilizado, esse tipo de recurso pode fortalecer, pode não, vai fortalecer imensamente a nossa fé. Porque a gente preza muito por uma espontaneidade, sabe? Por perguntar, ah, quem é Deus para você? Aí você vai dar uma resposta bonita. Deus é tudo. Deus é isso. Deus é aquilo. E você vai dar uma resposta bonita e piegas, assim, do fundo do seu coração. Mas muitas vezes essa resposta está errada. E a gente cresce com convicções erradas sobre Deus. Porque a gente sabe que a Bíblia é importante, mas a gente não se preocupa em formular respostas a perguntas importantes baseadas na Bíblia. Então, a gente diz, ai, Deus é meu amigo, né? Claro, a gente pode dizer isso, né? Deus é meu best friend. Mas é isso que a Bíblia diz sobre Deus, né? Quando Deus se apresenta para o seu povo, é quando Deus revela os seus atributos nas Escrituras. É Deus é meu best friend. Então, percebe que muito da pobreza da nossa fé, da nossa pobreza de conduta cristã, vem do fato de nós termos respostas pobres acerca de questões importantes. Então, é muito importante que a gente pegue um material bom, que a gente sabe que tem uma procedência boa, como os catecismos, né? Esse aqui, especificamente, é de uma igreja reformada. Se você tem outro tipo de confissão, talvez já tenha um material, né? Uma confissão de fé, um catecismo, baseado na sua confissão de fé, né? Se você for batista, se você tiver, foi de outras denominações. Então, eu super te encorajo a procurar esse tipo de material aí dentro do seu arraial, né? Porque isso é muito importante. A gente tá usando esse material com os pré-adolescentes lá da igreja. E é interessante que a gente tá respondendo aqui muitas das dúvidas que eles já têm como pré-adolescentes ali entre 9 e 11 anos. Mas se você usar isso em crianças menores ainda, você vai dar pra eles as respostas antes que as perguntas sejam formuladas. Então, você pode pensar, né? Ah, mas eles não entendem. Eu abri aqui numa página aleatória, né? E se você pensar, assim, e pegar essa pergunta aqui, a pergunta 36. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção, a santificação ou delas procedem? Aí você vai pensar, uma criança, o que uma criança vai entender dessa pergunta, né? Qual é a utilidade de ensinar isso pra uma criança? E eu te respondo, muita utilidade. Pode ser que ela não entenda tudo, nem da pergunta, quanto mais da resposta. Mas quando essas coisas se apresentarem pra ela lá na frente, quando ela tiver uma capacidade cognitiva maior, ela já vai saber a resposta. E aquilo já vai tá enraizado nela. Vai ser uma fé sólida que vai tá enraizada nela. E não um achismo, né? Eu sempre falo lá pros pré-adolescentes que o momento da nossa aula não é o momento da gente testar o conhecimento deles, né? Como a gente tá estudando baseado num material que tem perguntas e respostas, a gente sempre diz pra eles, olha, aqui a gente já vai dar a resposta pra vocês. A gente não quer, igual nas provas que a gente faz no colégio, né? Um escreva com as suas palavras o que é isso, né? A gente não quer isso, é o contrário do que a gente quer. A gente quer já fornecer uma resposta robusta, baseada nas escrituras. E nós temos colhido frutos tão maravilhosos com os pré-adolescentes, tão maravilhosos, porque muitas vezes eles já têm essas convicções erradas, mas quando a gente apresenta essas perguntas e essas respostas, e os textos bíblicos que a gente pede lá pra eles abrirem na Bíblia, né? Isso é muito importante, não é só dar aqui o material e dizer, olha, toma aqui, é isso aqui que a nossa igreja acredita. É você fundamentar biblicamente esse material. Então, a gente dá essas respostas pra eles e participa desse processo, desses processos junto com eles, e eles mesmos percebem as convicções erradas que eles têm, né? Então, eles sempre falam muito no problema do mal. Aí você pensa, né? Crianças de 9 a 11 anos discutindo o problema do mal, entendendo essa questão. Aí eles fazem muito essas perguntas. Se Deus é bom, por que aconteceu a queda? Se Deus é bom, por que isso acontece no mundo? E a gente já tem respostas pra dar pra eles, né? Isso é um recurso muito bom. A gente fundamenta biblicamente. E eles mesmos, às vezes a gente não precisa nem explicar, eles mesmos dizem, né? Ah, então é por isso que as coisas acontecem dessa forma. Por isso que na nossa vida a gente pode confiar em Deus. Ou então, por isso que aquela música, né? Diz isso, isso e isso. Porque Deus é dessa forma. Então, é lindo ver os frutos desse tipo de ensino, da fé sólida pra criança. O que é engraçado é que a gente pensa, não, as crianças não têm capacidade de fazer isso. Mas aí a gente bota ali um filme pra criança assistir, bota ali ela em contato com várias coisas que elas aprendem. Então, muitas vezes as crianças estão cantando música, né? Umas músicas infeliz, umas músicas nada a ver, que elas nem sabem o que é. Mas são coisas extremamente pecaminosas, né? Mas elas estão crescendo com aquilo ali enraizado, né? E por que que a gente não pode enraizar na criança, desde a barriga, né? Como o Timóteo tá aqui na minha barriga, a fé genuína e verdadeira baseada nas escrituras. Se eu posso me atrever a dizer alguma coisa, é não subestime as crianças. Não subestime os adolescentes. Porque aí a gente chega lá na fase adulta sem saber de nada. Porque a gente não aprendeu nada. Então, a gente chega com essas convicções erradas, dizendo que Deus é meu best friend, né? Então, nós precisamos ter uma fé sólida e robusta. E uma coisa muito importante, quando a gente tá ensinando crianças e pré-adolescentes e adolescentes, é ter honestidade para dizer o que a gente não sabe e o que não nos foi revelado. A gente chegou aqui na parte, o catecismo, depois dessas duas perguntas, né? Ele começa a falar do ser de Deus, do caráter de Deus e quem Deus é. Então, a gente começou a falar de trindade. E aí, as crianças ficaram, né? Na nossa sala. Ai, mas como é que pode? Deus é só um? Mas tem três pessoas. Como é que isso pode acontecer, né? E muitas vezes, o que a gente faz? A gente usa aqueles recursos, né? A gema, a clara e a casca do ovo. Os três estados líquidos da água. Para descrever Deus. Quando nós temos categorias bíblicas, para falar sobre a trindade. Nós temos essas categorias. O catecismo primeiro enfatiza a unidade de Deus, e depois ele enfatiza a diversidade, mostrando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essas são as características, as categorias, que a Bíblia usa para falar sobre a trindade. Agora, isso é simples? Isso ficou completamente resolvido na nossa cabeça? Não. E aí, a gente falou na primeira aula para as crianças, né? Que Deus é infinito. E nós somos finitos. Então, tem coisas que nós não vamos conseguir entender. A nossa mente finita não abarca a complexidade do Deus infinito. Isso não quer dizer que nós não devemos estudar. Ah, Deus é completo demais, então nem vou estudar. Não, 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 não. Deus se revelou a nós, e nós conseguimos compreender quem Deus é. Nós não conseguimos abarcar a totalidade de Deus na nossa cabeça finita. E é muito importante que a gente diga isso para as crianças, né? Que a gente não vai ter resposta para tudo. Quando a gente está falando de coisas ali que são aparentemente uma contradição ou um paradoxo, a gente vai dizer, olha, crianças, a Bíblia diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas a Bíblia também diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. A gente ensina a responsabilidade, a gente ensina a soberania de Deus. Mas muitas vezes a gente não sabe como é que essas coisas vão, como é que essas coisas coexistem. E nós precisamos dessa honestidade, né? Para com as crianças, de dizer que nós somos limitados. E isso vai facilitar muito o nosso processo de passar uma fé sólida para as crianças. Porque se a gente não tem essa honestidade, a gente vai cair no... Ah, tem o trevo, né? Aí o trevo tem três folhas, mas é só um trevo. Se você for estudar... Eu estou usando a doutrina da trindade, porque geralmente essas analogias a gente usa com a doutrina da trindade, né? Mas se você for estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que todas essas figuras, analogias, têm problemas. E você vai ter uma imagem deturpada de Deus, né? Você vai cair em erros aí como modalismo, você vai cair em vários erros aí com relação ao ser de Deus, se você tentar simplificar demais. Se você disser assim para a criança, não, Deus é como os três estados da água. Mas aí, como eu disse, você vai cair aí no modalismo, você vai cair em erros teológicos gravíssimos se você não lidar com a complexidade da fé cristã, né? Você pode chegar... Olha, até aqui a gente não entende, porque a gente é limitado. A gente já aprendeu que Deus é infinito, né? Uma das primeiras perguntas lá, a gente sempre diz isso, a gente já aprendeu que Deus é infinito, e nós somos finitos. E a gente passa para as crianças esse tipo de tensão que a gente encontra na realidade e nas escrituras. Então, eu finalizo essa conversa recomendando fortemente esse livro, Treinando Corações, Ensinando Mentes. Esse livro é maravilhoso, tanto para devocionais familiares, como para classes de EBD. Como eu disse, a gente está usando, né, o Pedro e eu, nós somos professores da classe de 9 a 11 anos da nossa igreja, e tem sido maravilhoso usar esse material. Geralmente, a gente aborda uma ou duas perguntas por dia. Nosso desejo era ficar só em uma, mas aí a gente vai passar a vida inteira estudando esse material, né? Então, a gente quer dar uma acelerada e abordar, quem sabe, duas ou três perguntas por vez. Mas tem sido, assim, uma experiência maravilhosa. Muita gente lá no Instagram me perguntou como é que a gente faz. Gente, esse material já é bem completo. Então, nós temos aqui a pergunta e a resposta do catecismo, e nós pegamos os tópicos aqui que tem da segunda, da terça, da quarta. São vários assuntos, né, são vários trechos que têm a ver com a pergunta e a resposta, e também fazem algum tipo de conexão, de link com a vida, principalmente das crianças. Então, são situações que as crianças vivem, que as crianças passam. Então, a gente pega, né, lê tudo isso aqui, faz as adaptações que a gente acha que precisam ser feitas, né, principalmente para a realidade das crianças específicas que a gente tem na nossa classe de EBD. E aí, é assim que a gente faz as nossas aulas. Não tem figurinha, não tem filminho, não tem nada disso. A gente senta lá, pega o quadro, escreve, lê a Bíblia, pede para eles lerem os textos que dão base à pergunta e à resposta. Eles leem o texto. A gente pede para eles identificarem a resposta no texto bíblico. Então, é esse tipo de exercício e de prática que a gente faz lá na nossa igreja e tem sido uma benção. Esse livro é da editora Shema. Eu amo os materiais deles. Eles têm materiais, assim, muito bíblicos, muito profundos para você instruir as suas crianças. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui para vocês que eu consegui com eles caso você fique interessado nesse livro que é de uma riqueza, assim, gigante, sabe? Gigante mesmo para você usar em casa ou na sua igreja. Se você abraça outro tipo de confissão de fé, você pode ir atrás de um catecismo, né? Que tenha mais a ver aí com a confissão que você abraça. Mas esse aqui é um material que eu uso, recomendo e que tenho visto muitos frutos lá na nossa igreja e eu espero ver frutos na nossa casa também com os nossos filhos. É isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Comenta aqui embaixo quais são as suas práticas, né? O que você usa para ensinar a fé às suas crianças, às crianças da sua igreja. e vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. e aí Tchau.